Por que será que a gente sofre tanto assim? Por que será que a gente não decide? Será que a gente mesmo gosta de sofrer? Será que o nosso amor não mais existe? Por que será que não desligo de você? Por que você me liga todo dia? Será que eu não fico mesmo sem te ver? Será que o nosso amor virou mania? Por que que a gente não se admite? O nosso amor é grande, é sem limite Paixão tão forte assim nunca senti Abre logo o jogo e conta tudo Diz que sou teu homem, sou teu mundo Diz que ainda quer viver pra mim Decide de uma vez, é pra valer Já estou cansado de sofrer Pelo amor de Deus, decide agora Viver sem teu amor, não me acostumo Quero de uma vez tomar meu rumo Me assume ou me deixa ir embora Por que será que não desligo de você? Por que você me liga todo dia? Será que eu não fico mesmo sem te ver? Será que o nosso amor virou mania? Por que que a gente não se admite? O nosso amor é grande, é sem limite Paixão tão forte assim nunca senti Abre logo o jogo e conta tudo Diz que sou teu homem, sou teu mundo Diz que ainda quer viver pra mim Decide de uma vez, é pra valer Já estou cansado de sofrer Pelo amor de Deus, decide agora Viver sem teu amor, não me acostumo Quero de uma vez tomar meu rumo Quero de uma vez tomar meu rumo Me assume ou me deixa ir embora Decide de uma vez, é pra valer Decide de uma vez, é pra valer Já estou cansado de sofrer Pelo amor de Deus, decide agora Viver sem teu amor, não me acostumo Quero de uma vez, é pra valer Quero de uma vez tomar meu rumo Me assume ou me deixa ir embora Eu já estou cansado de sofrer